Olá, olá meninas! Sejam muito bem-vindas a mais um Amazônia Mulher, o seu programa diário e mais feminino da região norte já está no ar e hoje nós vamos conversar com uma doutora muito bonita, mas nós vamos falar também sobre saúde bucal, já que ela é cirurgiã dentista, formada há três anos e pós-graduada em edomontia clínica. Estou falando de Karen Cristine. Tudo bom, Karen? Tudo ótimo. Seja muito bem-vinda. Não, mas é uma mulher, viu? Karen, por que odontologia na tua vida? Geralmente a escolha de uma carreira é por influência dos pais ou por sonho. E no meu caso foi sonho. Enquanto crianças brincavam de casinha, eu brincava de ser dentista. Não sei explicar bem o porquê disso tudo, mas ser dentista foi o que eu sempre quis. Nunca tive dúvida sobre que carreira seguir. Legal. E edomontia trata exatamente do que na área da odontologia? Endodontia. 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 Trata-se de canal. A pós-graduação que eu fiz foi para desmistificar o medo de fazer canal por toda aquela sequência, por todo aquele trabalho que você tem que ir ao consultório e passar três a quatro sessões para tratar de um problema. Essa pós-graduação, ela resolve o problema em apenas uma sessão. Endodontia é de sessão única, que é a novidade na odontologia moderna. Inclusive a gente vai conversar bastante, viu? Olha, hoje, gente, a gente vai ensinar. Às vezes parece que está muito batido sobre higiene bucal, como se escove e tal. Mas a gente não faz, né? Normalmente quem é da área de saúde faz. Lógico, com certeza tem que ser exemplo. Mas quem está nesse corre-corre da vida, às vezes acaba esquecendo. E é sempre bom dar uma lembradinha, né? Agora, Karen, você tem apenas 24 anos, né? E já é formada há três anos. Já tem o teu próprio consultório endodontológico. Como é que foi isso? Onde tu trabalhou antes de tu poder construir a tua própria unidade para atender as pessoas? O primeiro ano de formada foi trabalhando como contratada, né? Passei por vários consultórios, por clínicas, onde eu tive muita experiência. Passei por casos que na faculdade não tem como passar. Que isso você só adquire com o tempo e com a rotatividade de pacientes. Depois que eu tive essa experiência, eu tive coragem e fiz uns cursos de administração para poder começar o trabalho de mini empresário, digamos assim. Porque na faculdade eles ensinam como atuar na odontologia. Na parte clínica, mas não a administrativa. É, porque lá no... E outra pergunta que eu queria te fazer, doutora... Eu vou te chamar de Karen, tá? Pode chamar de cara. É que você fez depois da graduação em odontia... Endodontia... Eu não vou te falar essa palavra, tá? Endodontia. É. Pra tratar do canal ali e tal. Mas você tá habilitada pra fazer outras coisas também, ou não? Tô errada. Eu trabalho com clínica geral e a endodontia. Outros casos, assim, existem vários tipos de especialização na odontologia. Ortodontia, que é aparelho, implantodontia, que cuida de implantes, cirurgia, buco-maxilo, que já é cirurgia de casos mais específicos, já é um patamar um pouco acima. Então, desse tipo de especialização, aí é só especialista mesmo. Mas há casos de clínica, restauração, coisas corriqueiras do dia a dia no dentista, aí o clínico geral pode atuar normalmente. Agora, Karen, você fez seu nome, né? Trabalhou em outros lugares e tal. E quando as pessoas chegam lá no teu consultório, que não passaram por ti quando tu tava trabalhando nesses outros estabelecimentos, que eles te veem tão novinhas, assim, com essa cara de menina, eles não têm um certo receio já? Será que a sua doutora sabe mesmo? Tem, tem sim. E já passei por casos de ter que mostrar o CRO pra comprovar que eu realmente era formada em odontologia. Perguntaram se eu era estagiária ou se eu era auxiliado dentista e que horas o dentista ia chegar. Acontece sim, mas com o tempo, você passa a confiança pro paciente de que você realmente é formada e você tem capacidade pra atendê-lo. E no final ele acaba agradecendo o seu trabalho e indicando pros amigos. Porque o melhor mesmo, você falou no negócio de indicação, é o boca-a-boca, né? O que faz porque aqui em Manaus, eu sempre tô falando isso nas entrevistas, se torna até chato. Mas é porque eu sei que lá onde você atua, o teu merchan é o boca-a-boca, não é? Porque você treinou lá as meninas que atendem pra atenderem bem, não é, Karen? Porque onde você vai que manda as ojo, fica até um recado aí pra quem é empresário. Dê o auxílio pros seus funcionários, atender bem os clientes, porque onde a gente vai, na maioria das vezes, a galera não atende bem. Isso aí, nunca mais a pessoa aparece lá no estabelecimento. Mas enfim, vamos falar disso numa outra entrevista. O caso é assim, a propaganda ela existe pra você saber que aquele serviço e aquele profissional existe no mercado. Mas a indicação, ela é feita pela experiência de alguém. Você nunca levou seu filho numa clínica porque você viu na televisão. Você viu na televisão que ela existe, sabe localidade, sabe o endereço, sabe como se comunicar pra poder ter contato com aquele profissional. Mas a indicação mesmo é a boca a boca. Tanto a indicação positiva quanto a negativa. Principalmente se for fazer algo que vá mexer na sua aparência, né? Aí que a gente vai perguntar mais, mesmo se é bom ou se não é. Exatamente. Olha, gente, se a gente vai pro intervalinho comercial, é rapidinho, viu? Que eu vou te convidar, Karen, a tomar um coquetel, que eu já tô vendo que estão servindo ali a nossa mesa. A gente vai ensinar. Você fica com a gente? Fica aí, não sai não. Olha aí, ó. Doutora Karen, meu filho, que tá falando, tá? Então pronto, tá combinado. A gente vai pro intervalinho e volta já já com muito mais Amazônia Mulher.